Lembra, gente, que o agravo de instrumento é o recurso que foge aquela regra da endoprocessualidade. Por quê? Porque eu vou interpor o agravo de instrumento diretamente no tribunal. Eu tenho a decisão interlocutória no processo de origem, no juiz de primeiro grau, e aí eu, diretamente no tribunal, vou interpor o agravo de instrumento. Se eu estou inaugurando um processo no tribunal, eu preciso juntar nesse processo peças mínimas do processo de origem. Então são eles, são elas, as peças, a petição inicial, a contestação, a petição que ensejou a decisão agravada, a decisão agravada, certidão de respectiva intimação ou outro documento oficial que comprova a tempestividade, diário oficial, procurações otorgadas aos advogados do agravante e do agravado. Agora preste atenção. Hoje, 90% dos processos são eletrônicos. As peças e declarações são dispensadas em caso de processo judicial eletrônico. Não precisa. Porque quando você faz a interposição do agravo, ele vai colocar lá a opção de você colocar processo de origem. Quando você faz isso, ele puxa as informações. Ele fica lá vinculado, como se fosse processo vinculado, onde você pode clicar num processo que está lá vinculado, e a pessoa vai ter acesso às informações, que são essas informações dessas peças que eu trouxe aqui agora. Beleza? Obrigado. 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 Obrigado.